Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E pessoal, olha só, o Elon Musk tá começando a ficar desesperado Porque o Twitter não só indicou sinais de falência, né? Tão apresentando aí alguns problemas Como ele pode ter um concorrente de peso, que é uma rede social descentralizada Que tá sendo apoiada aí por muita gente, inclusive o ex-CEO do Twitter Negócio realmente impressionante, vamos falar sobre esse assunto Bom, então deixa já eu te convidar a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas, finanças e tudo mais E desde já eu te convido a se inscrever Opa, tô... você viu, né? Às vezes eu gravo mais de um vídeo em seguida, fico meio zureta assim Agora é hora de pedir um like Se você não deu like, dê esse like agora, por favor, porque isso me ajuda bastante Primeiro link na descrição É o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao usar meu link para cadastrar-se Você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade A gente tendo dito isso, então vamos comentar aqui a respeito do ocorrido Então olha só, a rede social descentralizada alternativa ao Twitter Entusiasma Jack Dorsey e preocupa Elon Musk O... eu não sei nem pronunciar isso aqui, cara É... é... Noster... Noster... enfim Não faço ideia de como pronuncia isso aqui É um protocolo aberto idealizado por desenvolvedores brasileiros Para servir de base para uma rede social descentralizada De alcance global e imune à censura O projeto vem ganhando destaque desde 15 de dezembro E... Vem ganhando destaque desde 15 de dezembro E o fundador e ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey Fez um aporte de 14 bitcoins, né? O que dá aí 236 mil dólares O que dá aí mais de um milhão de reais Para contribuir com o desenvolvimento Que tem como um de seus idealizadores O programador pseudônimo brasileiro Fiat Jaffe É... e assim... é... A coisa tá bem no início Porque eu simplesmente não consegui entender Bulufas disso daqui Eu entrei, não entendi nada de nada de nada Eu rodei, 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 entendi aqui Aliás, eu mexi em várias coisas aqui E não entendi nada Mas tudo bem Eu lembro que quando o Twitter tinha sido lançado Mesmo sendo uma plataforma intuitiva e tudo mais Eu também não entendia nada Então isso talvez seja um problema meu com tecnologia mesmo E a gente ainda leva em consideração que Isso daqui ainda tá em desenvolvimento Né? Tá em fase de desenvolvimento Tem muita coisa a se fazer E tudo mais Aí eu espero não aparecer nada ofensivo Ou nada que tenha algum problema aqui no vídeo Né? Mas tudo bem É... enfim Eu só cliquei em várias coisas aqui E não entendi bulufas Mas eu penso que é muito positivo isso Só que eu não acredito que a gente consiga ter uma rede Que seja realmente descentralizada A ponto de não ter ninguém censurando nada Porque olha Eu sei que em tempos passados Houve esse levante aí A respeito de uma rede social Que não teria censura E tudo mais Daí o pessoal começou a extrapolar Começou a postar propositalmente Nessa rede Pra tentar forçar A rede Começou a postar fotos Não... não... É... como que eu posso dizer? De pessoas adultas Mas de pessoas não adultas E fotos sem roupas Dessas pessoas Né? Ou seja Uma coisa assim Degradante Principalmente pra quem é pai Mãe Enfim Não... é... Eu acho que qualquer ser humano normal Vai ver um negócio desse Vai falar assim Poxa, mas Que mentalidade Né? Tem essa pessoa Realmente Tem algum tipo de Transtorno Pra fazer alguma coisa assim Mesmo que seja gostando Ou mesmo que seja Só pra querer forçar a rede Enfim É... o que acontece É que Tranquilo Não deu nada na rede Pessoal não Todo mundo vai ter a liberdade De fazer o que quiser Passou um tempo O pessoal começou a expor Informações de políticos Norte-americanos E de várias partes do mundo Enfim Aí sim Do nada As publicações Começaram a sumir Por quê? É... Rolaram ameaças Em cima De quem tava Quem... é... Sobre quem era Dono do domínio Não... não dono do domínio Dono do... Do servidor Ao qual o domínio Tava registrado Negócio assim Só sei que... É... eu não sou especialista Em tecnologia Mas só sei que... É... Houve... Houve sim censura Tá? Houve censura Você não pode falar De certas coisas A gente sabe Onde exatamente pega Onde é o calcanhar de Aquiles E aquilo que você pode Ou não pode falar Aqui no Brasil Por exemplo Você não pode questionar Uma pessoa tinha questionado É... É... Eles também tem essa proposta De descentralização Você pesquisando... Marcos Eduardo Por um do que eles quiserem O que eles quiserem aqui Tem um algoritmo Que coloca os vídeos aqui Para ser distribuído De forma justa E eles também Têm o poder De colocar vídeos aqui E ponto final E ponto final Entende? Então... Eu nunca vi Uma iniciativa De descentralização Ou de liberdade de expressão Que realmente Que realmente tenha funcionado Mas essa A gente tem aí O aporte do... Do Jack Dorsey, né? O Elon Musk Tá falando mal pra caramba Então... Pode ser que... Pode ser que... O negócio venha a dar certo Porque... Gente... A gente tá precisando Disso daí Porque... No mundo Existem... Classes de pessoas Que se consideram Inquestionáveis Elas... Se pudessem Se... 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 Se assentariam Em um trono E se declarariam Como o próprio Deus Criador dos céus Da terra Bom... Em algumas partes do mundo Isso praticamente Acontece, né? Você pega na China Por exemplo O cara senta lá Na cadeira dele E ele... É... E... E... E você não pode Ter sua fé, né? Pra quem... Digamos que pra quem é... É... Cristão evangélico Tem mais essa linha De raciocínio Ainda é mais de boa Vai ter problema No sentido de ter a Bíblia Mas a pessoa não vai ter... Normalmente não tem imagem Não tem quadro Não tem... Estatueta Não tem ídolo Nem nada Nesse sentido assim É... É... É um ponto, né? Mas pra quem é católico Por exemplo O cara tem A estatuazinha dele lá Né? Tem as imagens Enfim Ele acredita que Na relevância De ter aquilo E... Enfim, né? Eu já fui... Eu já fui católico E eu sei que as pessoas Gostam de ter isso E lá a pessoa não pode A única coisa que pode ter É a foto Do líder supremo lá Como se ele realmente Fosse uma espécie de Deus Algo que Talvez em tempos passados Você só viu lá no Egito Né? Acontecendo Alguma coisa similar A isso E... Rapaz Eu... Eu não sei se Com a vida da Web 3.0 Isso daí Talvez a gente Nós estejamos chegando Mais perto De... Temos algo que se pareça Com uma descentralização Porque descentralização Mesmo não vai ter como Não vai ter como Porque Alguém vai pôr o negócio no ar Precisa fazer alguma mudança Alguma implementação É... Tem que ter Um certo grau de descentralização Pra movimentar certas Estruturas Mas... Eu não sei Não sei Eu vejo que a gente precisa Porque a gente precisa Levantar o questionamento A gente precisa É... Ter a liberdade De falar o que quiser E... Talvez a nossa Única saída Seja algo nesse sentido Assim Né... Porque também Depender de Lomansk Não dá Depender das empresas Privadas Não dá Depender do Estado Também não dá E aí O que fazer Não é mesmo? Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido E até mais